Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. Hoje vamos fazer casquinhas de laranja cristalizadas. Vou dar início hoje porque requer um certo trabalho na casca antes de iniciar o processo. Tenho aqui laranjas, essas laranjas são laranjas de umbigo, que eu lavei elas muito bem, pegam uma esponjinha nova de louça, lavam para tirar todo o resíduo que fica na casca. Ela tem que estar extremamente limpa, tá? Com uma faca, a gente vai tirando as cascas assim, ó, desta maneira. Se possível, tirar o mínimo do branco, tá? Pode ser mais fininha do que eu tô tirando ainda. Essa não tem a casca muito grossa, mas tentam tirar o mínimo possível da parte branca. E aí, depois, a gente vai cortar ela em tirinhas, conforme eu comecei a cortar aqui, ó. É um processo um pouquinho demorado antes de iniciar, porque a gente tem que ir trocando a água para tirar toda a acidez, mas vale muito a pena, porque fica uma delícia, pessoal. Então, aqui é só cortar, e aí eu vou colocar elas em um pote, vou pesar para passar a medida certa para vocês, vou colocar em um pote, vou cobrir de água, e ela vai ficar em água por dois dias. Só que cada três, quatro horas, eu vou trocar a água para tirar toda a acidez que fica na casca. Então, vou cortar, e já volto para mostrar o rendimento das cascas para vocês. E olha, pessoal, vamos começar a receita com 289 gramas de casquinhas de laranja. Elas não pesam muito, tá? Então, agora eu vou cobrir com água, tá? E a cada três, quatro horas, sempre que eu lembrar que eu passar por elas, eu vou trocar a água. É só trocar. Água da torneira, joga fora a água que tá aqui dentro, e coloca a água nova. Desta maneira, a gente vai tirar, retirar toda a acidez que tem aqui na casca. E aí, amanhã, no final do dia, ou depois de amanhã, conforme quanta acidez tem, pois cada casca de laranja tem uma acidez diferente. Você pode usar a laranja que você tem aí na sua casa, na sua região. Então, eu pesei. Uma dica que eu deixo para vocês, pessoal, que seguido, as pessoas me questionam para passar as receitas em xícaras, ou copos, ou colheres. Eu procuro passar, pessoal, as receitas o mais correto possível. E para mim passar uma receita corretamente, eu tenho que passar em peso. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, sempre nos próximos vídeos, vou deixar um link que leva onde você pode comprar uma balancinha igual essa minha, que ela tá super em conta, pessoal. Muito barata mesmo. Não ganho nada fazendo essa propaganda, mas é só para você ter em casa. Que hoje a gente tá no final de agosto, uma balança dessas custa 15 reais. Final de agosto de 2023. A maioria das receitas que a gente faz custa mais que 15 reais. Então, às vezes, perdemos uma receita sem ter uma balança, fazendo medidas caseiras, que não ficam o resultado esperado. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, tá bom? Agora, vou preencher de água, fechar com a laranja. Eu vou fazer uma outra receita para vocês, para não colocar fora. Vou fazer um belo pão de ló de laranja, que fica um espetáculo. É aquelas receitinhas da minha amiga, do caderninho amarelado dela. Então, procuram pelo pão de ló de laranja, que vocês vão se encantar. Vou colocar água e já mostro para vocês. E aqui está. Cobri com água, água fria da torneira, tá, pessoal? Não tem nada de aquecer, nada. Não precisa guardar na geladeira, porque como cada três, quatro horas a gente vai trocar a água, não corre o risco de estragar. Então, só fechar para não entrar nenhum bichinho, nada. E daqui a pouco eu troco a água e volto quando ela estiver sem acidez, para dar continuidade no processo da cristalização. E aqui as nossas casquinhas de laranja. Já troquei a água delas, pessoal, umas seis, sete vezes, tá? Foi desde ontem de manhã que ela estava de molho. Cada pouco que eu passava por elas, eu trocava a água. E agora vamos, então, finalizar. Tenho aqui uma panela, vou colocar essas cascas aqui na panela. Lembrando que a gente começou com 290 gramas de casquinhas, né? Tenho um litro de água, que eu vou colocar dentro da panela e vou levar para ferver. Quando ferver, eu conto cinco minutos, retiro essa água fora, e aí a gente dá continuidade com o açúcar para cristalizar. Então, agora vamos lá para o fogão para ferver e trocar essa água. Começou a ferver, agora a gente deixa cinco minutos fervendo, aí eu vou escorrer a água e daí a gente dá continuidade. Então, aqui, escurei a água, ó, não tem mais nada água, tá? Inicial, a gente tinha 290 gramas, ou casca de seis laranjas grande, e eu vou colocar 400 gramas de açúcar. Estou utilizando o açúcar refinado, mas pode ser qualquer outro açúcar, o que você tiver aí na sua casa, o que você costuma usar. Agora, vamos levar para o fogo, fogo baixo, não vai mais líquido aqui, apenas o açúcar. Conforme ele vai aquecendo, ele vai desmanchando e formando líquido. E a gente vai mexendo até cristalizar. Então, vamos lá para o fogão de novo, para finalizar essa maravilha que é essas casquinhas de laranja. E olha, pessoal, só para vocês verem, faz uns cinco minutos que está cozinhando, formou bastante líquido, quando o açúcar desmanchou, e agora a gente não pode parar de mexer, até secar totalmente esse líquido, e o açúcar daí fica grudado na casquinha da laranja. E aí vai estar pronto. Então, mais uns dois minutinhos, já mostro para vocês lá na bancada, só o tempo de secar aqui esse pouco de líquido. Retira da panela, coloca em uma assadeira, e até ele esfriar, pessoal, a gente tem que ir mexendo, porque senão ele pode correr o risco de esfriar e ficar ele unido, tá? Porque ele estava quente, tem o açúcar que pode grudar um no outro. Quando a gente tira da panela, agora que ele está quente ainda, ele está ainda um pouco mole, tá? Ele não está 100% crocante. Mas, na medida que ele vai esfriando, ele fica bem crocante, tá? Então, não precisa deixar ele na panela até ficar crocante. Deixam aberto, espalhado assim, até esfriar, e depois colocam num pote devidamente fechado. E olha que maravilha, pessoal! A gente compra os pacotinhos, que tem mais ou menos uma porção assim, ó. E é em torno de R$10,00. É muito caro pra comprar essas casquinhas de laranja. E vocês viram que fácil que é de fazer, e normalmente a casca da laranja a gente coloca fora. Então, o único custo que tem aqui, além do gás, é o açúcar. E olha que maravilha! Pra você que faz pra vender, é lucro certo, pessoal. Muito fácil de fazer, só colocar numa embalagem e cobrar de acordo com o seu trabalho. Então, era isso. Deixam num pote devidamente fechado, depois que esfriar. E você tem umas maravilhosas casquinhas de laranja para degustar no seu dia a dia. Ficam todos com Deus, e até a próxima receita! Ficam todos com Deus, e até a próxima receita! Ficam todos com Deus, e até a próxima receita!